Olha, a ausência dos campeões mundiais no velório do Pelé segue repercutindo. O Cacá publicou ontem nas redes sociais um texto sobre o assunto. O Cacá foi muito criticado por não ter vindo. Vou reproduzir os principais trechos. Abre aspas. Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. Nunca foi essa a minha intenção. Errei na forma deselegante que citei um amigo, no caso, o Ronaldo. Esse, no caso, o Ronaldo é coisa minha, tá? Segue aspas. Mas já me desculpei e seguimos juntos em frente. Essa declaração novamente foi lembrada agora por ocasião do falecimento e velório do nosso querido rei Pelé. Pessoa que tem uma admiração enorme e que recebi de suas mãos o maior prêmio individual da minha carreira. Como brasileiro e amante do futebol, meu respeito e admiração permanecerão e sinto demais não ter ido para Santos. Foi o suficiente, fecha aspas, né? Foi o suficiente para aplacar os críticos ou era melhor não ter dito nada? Olha, eu sinceramente acho que o Cacá, no discurso dele, na verdade no texto dele, ele só relatou os motivos pelos quais nós aqui estamos comentando tanto a ausência deles. Por tudo que o Pelé foi, por tudo que o Pelé representou... O Ronaldo, me corrija se eu estiver errado, ele falou numa entrevista que as pessoas não... O Ronaldo era mais um gordo andando na rua. Na rua, que ninguém reconheceria como o Cacá falou. E fora do Brasil ele era endeusado. E aqui no Brasil ele era mais um gordo andando na rua. Então, por tudo que o Cacá, como ele disse que ele foi deselegante, ele foi mesmo, e não é verdade o que ele falou, além disso, mas na questão do Ronaldo. É, pela comparação que ele fez com o Ronaldo, que não é verdade. Vai o Ronaldo aqui, vai ver se ele é só mais um gordo. O cara é endeusado. Só ver como é que foi a apresentação dele aqui quando ele veio jogar no Brasil. E estava gordo. E estava gordo. E foi endeusado. Como você disse, o pessoal ia ao estádio para ver o Ronaldo. E pelo amor de Deus, está gordo para jogar futebol. Exato, claro. E porque era o termo utilizado. Teve até a brincadeira do Mano Menezes com ele e tudo mais, com o termo gordo. Então é o seguinte, por tudo que disse o Cacá, eu acho que é muito difícil de entender. Porque assim, não é que não foi um ou outro. Não foi ninguém. Da geração do Penta, ninguém. E aí quando você pega as justificativas, assim, com todo respeito. Eles tentam se justificar. Eles tentam se justificar. Mas é informação isso de bastidor que eu tenho ao falar com empresários, assessores, amigos, familiares deles. Era a data. Todos eles estavam passando o Réveillon em algum lugar. Era difícil conseguir voo. Era a família que não queria. E é por isso. É por isso. Se o Pelé tivesse morrido dia 25 de fevereiro, tudo bem. Todo mundo ia. A verdade é essa. Por causa da data, ninguém quis ali mudar os seus planos. Pelo que eu soube, o Ronaldo ainda mandou uma coroa de flores. O Romário mandou também uma coroa de flores. Já me chama muita atenção, assim, não é que não foi um ou outro por uma ocasião. Não, não foi nenhum. Sabe, da geração do Tetra, o Mauro Silva foi porque tem um cargo político. Da geração do Penta, não foi nenhum. E a informação que veio é a questão da data. É, eu particularmente, eu não entrei muito nessa polêmica. Não acho que cada um tem o direito de fazer aquilo que quiser da vida, né? Eu entendo. Se fosse o Kaká, eu recebi o prêmio, né? Eu, como Kaká, recebi o prêmio de melhor do mundo das mãos do Pelé. Eu, particularmente, eu iria. Mas o Kaká tem o direito de não ir. Não vou, não vou criticar. O Kaká é um cara muito do bem. Ele, nesse post aí, ele acaba se desculpando, acho que... Com o próprio Ronaldo, né? Com o próprio Ronaldo, que ele já havia se desculpado. O Ronaldo, inclusive, acho que lá no Catar, ele deu uma coletiva e falou a respeito disso. O Kaká falou comigo e tá tudo certo. Isso. Não é? Então, ele se desculpa novamente. O fato de se desculpar com o Ronaldo, pra mim, já... E eles são muito amigos. É o perfil do próprio Kaká, entendeu? Então, eu não vou ficar aqui, ah, fulano devia ter ido, não devia ter ido. Eu acho que eles deveriam ter ido, mas eles não foram. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O povo, o povo abraçou o Pelé. O povo abraçou o Pelé. Isso bastou. Isso bastou. É isso aí. O povo, o povo abraçou o Pelé.